TURURURUN TURURUN 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 CHEGAMOS! Só dois elementos hoje. Só dois. Só dois. O Carlos Rousse continua preso. O nosso carboidrato, o nosso carboidrato agora é só água. Agora é só água. Ele volta semana que vem. Conseguimos fazer uma vaquinha para libertá-lo das forças da lei. de novo né, 17ª vez que ele é preso, ele continua na bandidagem né, faremos o que? Estou cansado disso, nossa senhora estou cansado tem que ficar livrando a cara dele de Carlos Ruas, se a gente contasse aqui, metade do que sabemos nem é mais Ruas, já é Carlos Sela já, é Carlos Sela porque a rua é o que ele menos vê exato, horroroso triste só que hoje, a gente são dois elementos e meio, aqui sou eu que vou falar também olha só, temos a voz do além o anjo Fábio tem asa, porque o anjo de asa é anatomicamente errado não, na verdade o anjo bíblico tinha 14 asas 75 olhos ou qualquer outra coisa cara, tive o privilégio de ir a Istambul e aí eu fui na Raja Sofia que é uma mesquita e aí o que é legal lá é porque como a cidade foi dominada, desdominada entrou gente, saiu gente você vai lá na mesquita e você tem que já foi igreja ortodoxa que já foi igreja e aí você tem os anjos bíblicos na parede e é bem louco o anjo com 14 asas você só vê uma carinha o bicho é só asa praticamente, é bem legal é uma puta de uma experiência vão a Istambul se vocês tiverem essa oportunidade legal o pessoal do navio cariqueiro vai bastante é, é, é eu fui e não fui bem sucedido não deu certo não, eu só coloquei pelo não, deixa eu ficar aqui os caras falaram não tem mais jeito não tem mais, esquece não tem mais jeito não, mas você vai oi, fala não, mas só pra lembrar que, né falando de carecas mas do que vai ser o programa hoje, hein, gente? então eu ia falar disso agora vamos lá primeiro tem só tem careca no avião e mulher que fez plástica no nariz é impressionante é mesmo é bizarro segunda coisa é a voz do além tá nervosa com a gente não, tá bravo que a gente fica enrolando tá bravo tá bravo é, hoje nós faremos Q&A responderemos QAnon? QAnon é, vamos falar sobre é, democratas comendo criancinhas para ficar jovens a dominação mundial das exato nossa na verdade o que nós fizemos é bom pra galera que tá assistindo saber tem o Instagram dos três elementos perguntas e lá nós colocamos uma caixinha de perguntas um falando o que vocês gostariam de saber da gente ou sobre o que falamos e o pessoal não tava nem aí e o pessoal não teve resposta pra caramba um teve muita muita gente fazendo perguntas pra gente imagino que a maioria seja impublicável a maioria com certeza tanto que tem uma pré-seleção muito bem e quem selecionou foi a voz do além foi a voz do além foi a equipe muito bem então a gente não sabe quais perguntas nós vamos responder ótimo e aí adoro isso nós vamos escolher o número X de questão porque depende do tanto que a gente vai conseguir responder vai ser tipo seleção no papelzinho seleção no papelzinho pergunta 8 pergunta 3 então um número de 0 a tanto você escolhe um número só pra gente sortear e aí a gente constrói as nossas respostas beleza? ok a gente quer transformar isso inclusive em algo que vai ser recorrente então siga é porque daí a gente interage mais com o público nos vídeos gravados então siga o Instagram do 3 elementos porque lá você vai receber essas caixinhas de perguntas com coisas que tentaremos responder e você vai poder ter a oportunidade única única de ter sua pergunta respondida por nós outros exatamente vamos lá bora lá que número que a gente tem que escolher Fábio? de 1 a 10 por favor 10 10 nota 10 se for de evolução melhor ainda ah lá pirulinha então Fábio leia para nós vai como vocês organizam o tempo de estudo de vocês usam ferramentas como Notion e etc quem mandou essa pergunta foi o CaioSus80 CaioSus80 e aí pirula essa eu vou eu vou até virar aqui como você organiza o seu estudo pirula ah eu 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 adoraria saber como que se traduz a palavra organizar eu sendo bem honesto eu não olha Caio eu não organizo nada na minha vida já faz acho que alguns anos é só assim é não tenho organização nenhuma organização nenhuma eu quando estudo é aquela coisa eu entro no hiperfoco sento e vou lendo lendo anoto leio leio não anoto na mão quase nada o Sacani fala que sim então eu quase não anoto nada na mão eu abro uma página do Word vou lá e tipo leio, 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 leio e aí eu fico sei lá quantos dias sem conseguir olhar pra nada que seja de estudar e é isso não tem organização não tem planejamento e é por isso que eu sou essa pessoa incrível é a questão de estudo propriamente dito eu sou bem parecido com você de ah eu escolho um assunto vou me aprofundar nesse assunto mas o que a gente tem usado bastante pra organizar a rotina quais programas vão entrar no ar porque a gente faz live segunda, quarta e sexta quinta-feira a gente vai ir pra São Paulo gravar e tudo mais é que nós usamos as ferramentas básicas do Google então principalmente Google Agenda eu e a Camila a gente usa bastante o Google Keep então ah tive uma ideia ou tem que mandar um artigo ou tem que fazer qualquer coisa a gente vai usando como repositório porque daí fica mais fácil ah eu li um artigo que eu preciso compartilhar com o Pirula então tá ali no Keep ele tá guardadinho pra gente fazer mas minha questão é justamente essa e aí respondendo ao Caio eu e o Pirula a gente tá com um problema bem parecido que a gente entra numa areia movediça que a gente vai lendo estudando estudando e vai aprofundando e vai lendo cada vez mais e aí as coisas que a gente precisava soltar o roteiro nunca tá pronto o vídeo nunca sai porque a gente vai se aprofundando cada vez mais e acaba não entregando o que a gente poderia entregar talvez por isso que demora tanto pra sair vídeo por isso que demora tanto pra sair vídeo porque você vai ler o artigo que vai explicar o artigo que vai explicar o artigo que vai explicar o artigo é bem complicado e eu tô por exemplo ferramenta como Notion eu não tenho a menor ideia do que é isso eu nem sei o que é Notion nada Pirula discorra sobre o Discord eu discordo respondido primeira pergunta próxima pergunta número 3 olha só vai lá Fábio vocês planejam fazer uma fazer apresentações de forma presencial seria show seria show seria um show seria um show do Renan Baldaia então a gente tem essa ideia de levar o Três Elementos pra ser uma apresentação presencial tem tem a gente conversou sobre isso já é é você não lembra então temos então temos sim como estou falando temos sim planejamento presta atenção no que eu vou te dizer presta atenção no que eu vou te dizer olha só eu vou te falar uma frase existe um grupo no WhatsApp voltado pra apresentações presenciais que o senhor faz parte e já conversou nesse grupo em que a gente começou a discutir com o diretor do nosso programa como seria esse programa voltando a pergunta da organização a pergunta prévia então então respondendo ao Renan existe a gente ainda não fechou um formato é porque temos ideias diferentes de como isso poderia ser não fechamos o formato a gente conversou eu trabalho com esse lesado aqui não sabe nada não mas assim você discutiu o formato inclusive eu não tô brincando eu tô falando muito sério eu não tô te sacaneando a equipe tá ali pode confirmar que esse grupo existe a gente conversou sobre formato a gente conversou sobre tudo não fechamos ainda por isso que a história não andou ok tá então mas assim quem sou eu quantas pessoas contra mim um monte não é contra não é contra sim sim eu não tenho bom então o que for resolvido está resolvido não porque assim existem várias alternativas nossa é certo se vocês tivessem me falado se vocês não tivessem me falado eu negaria até a morte que a gente teve essa conversa que a gente teve essa conversa falaria não ninguém falou nada disso eu tô falando sério eu acredito foi apagado do meu cérebro eu acredito existia desde a possibilidade de ser uma versão do três elementos como é gravado então a gente ter convidados variados e a gente fazer uma apresentação ao vivo teve uma discussão sobre cada um fazer a sua apresentação e daí depois a gente ter um momento nós três juntos então não se fechar um formato mas é uma coisa que a gente gostaria de fazer você já fez e gostava de fazer apresentações presenciais gostava dava um trabalhão mas era divertido é dava um trabalhão mas é legal a interação com o público uma coisa que você fazia na sua apresentação que eu assisti várias vezes que tudo bem pra mim era um problema porque eu sabia a sua apresentação de cor mas eu gostava muito que no final você sempre abria pra perguntas interagia com o público no meio eu não lembro agora era na metade porque no final ficava muito chato e no meio dava pra controlar o tempo tá perfeito aí você respondia algumas das perguntas do público e depois você voltava pra apresentação não tinha como não responder ficava sem graça só o público recebendo e não podendo participar sim então é uma ideia a gente pensar numa apresentação ao vivo mas de novo é um projeto bem embrionário que a gente precisa entender direito como vai fazer eu vou te contar uma coisa na minha apresentação fazer a apresentação ao vivo foi uma coisa muito diferente pra mim porque palestra a gente faz fácil é tipo uma aula de uma vez só mas a apresentação nesse esquema foi a primeira vez que eu tive que decorar um texto ah sim porque a sua apresentação era super marcadinha o tempo era muito marcado o teatro esses espaços eles tem um horário muito restrito né tipo você terminou o negócio eles estão te pondo pra fora inclusive porque tem outra outra peça geralmente ou eles tem que limpar tudo e arrumar tudo trocar cenário então é uma coisa meio assim eu tive que decorar inteiro de ponto a ponto depois que você faz a terceira quarta vez aí vai já vai de cabeça mas pra mim foi uma novidade ter que fazer isso nem minhas apresentação de tese eu decorei de ponto a ponto nunca não eu decorei frase por frase e aí eu vi como é que atores fazem é muito difícil né só que hoje eu não estou nem lembrando de discussões que a gente faz no whatsapp em que eu dou sugestões eu não sei se você ficou sabendo quanto mais frase é alguém falou pra mim que eu discuti que eu cheguei a conversar sobre apresentações presenciais no grupo de whatsapp eu não sei se você conhece né onde eu estou mas respondendo ao Renan é uma ideia a gente já tinha essa ideia inclusive antes de fazer a parceria com a toca o Ruas sempre quis levar nós três pro palco as ideias do Ruas também são meio o Ruas quer me colocar vestido de Deus aí as coisas já começam a ir pra um lugar que incomoda um pouco mais quando eu não sou ator ele queria que eu me vestisse de dinossauro exato queria você vestido de dinossauro exatamente não é legal do Ruas que não tá aqui pra se defender é que sou eu vestido de Deus você vestido de dinossauro e ele vestido de ruas vestido de ruas aí se ferrar a ilusão concorda e pagaria também pra assistir a gente vestido de dinossauro tá aprovado já tá bom agora podia ser um musical eu tinha uma ideia de música eu tinha uma ideia de música eu preciso fechar e o Ruas fez outra que é muito boa a música que ele fez com o irmão dele e será que veríamos então finalmente a lenda do senhor não próxima pergunta próxima pergunta eu já escolhi a 3 você escolheu a 10 qual o próximo número que você escolhe 7 7 pra ficar equilibrado dos dois lá 3 do um lado 7 do outro boa 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 aí você escolhe o 0 boa boa como vocês escolhem os tópicos para cada episódio de podcast tem algum critério? da Juliana Madeiro e aí Pirulinha tem algum critério? tem tem um critério é o seguinte toda semana a gente combina pra semana seguinte quem vai trazer os tópicos pra gente gravar não entrevista não entrevista é outra questão mas os tópicos das gravações de estúdio né combina então tem semana que quem traz os tópicos é o Emílio tem semana que quem traz os tópicos é o Ruas ou os dois né um de cada a gente grava tem semana quem traz os tópicos é a Camila né e é isso é tem sido isso tem sido isso sou obrigado a dizer que tem sido isso é mas aí é eu não tô achando tão engraçado eu acho mas é são três não são? três elementos? então Ruas, Emílio e Camila pronto traz os tópicos mas uma coisa importante da gente dizer que acho que a pergunta da Juliana é legal é que a gente meio que combina o tópico só que existe um acordo entre a gente de que os outros dois não vão estudar o tópico então quem traz o tópico é o responsável por trazer por estudar por trazer as informações inclusive pra gerar uma resposta mais genuína daquele de quem tá assistindo então por exemplo quando eu trouxe os exemplos de evolução apesar da Camila e do Pirula conhecerem bem em evolução eu escolhi os exemplos que eu achei mais pertinentes pra aquele momento e foi surpresa pra nós e foi surpresa eles não sabiam não combinei com eles antes o Ruas quando traz um tema pra gente discutir religião ele não conta pra gente a história antes pra gente ter uma resposta genuína nós somos os escadas somos os escadas somos os escadas pra apresentação e aí aconteceu uma coisa muito engraçada no vídeo que saiu essa semana que as pessoas falaram assim nossa eles mudaram de posição não é o Emílio que tá sentado no canto é justamente porque o programa foi apresentado e o tema foi trazido pelo Ruas e aí essa câmera aqui que fica posicionada com uma pessoa só é pensado na logística é pensado gente é pensado logística logística toca livros exato logística toca livros quando a gente discutiu o formato e a Toca ofereceu essa estrutura pra gente eles pensaram pô seria legal organizar desse jeito então sempre vai ter uma câmera pra quem tá apresentando sozinho uma câmera geral e uma câmera nos outros dois porque a estrutura é desse jeito e aí assim também falaram ah a Camila falou pouco o Emílio falou muito no programa mas é porque é o programa que eu tô apresentando no programa do Ruas quem dominou o programa quem falou bastante quem falou o tempo todo praticamente foi o Ruas e a gente ficou atrapalhando e essa é uma ideia que surgiu no Curiosity o Curiosity quando surgiu você trazia um tema e o Ruas era a escada ele trazia um tema e você era a escada o Ruas até pedia pra dar uma lida no roteiro rapidamente mas quando ele apresentava eu não queria eu não queria porque eu falei eu quero que a minha risada seja genuína não quero forçar nada então esse formato ele tá sendo replicado aqui e aí eu não sei também se vai vir essa pergunta mas o Fábio tinha me mandado mas já emendando essa pergunta a pessoa falou assim ah quando vocês vão fazer um programa no formato Curiosity e esse é o formato Curiosity só que com três só que com três pessoas que já era com três das outras vezes só que eu ficava atrás da câmera o Emílio não aparecia eu não aparecia mas eu comentava também mas eu comentava também eu participava do programa com frequência exato você era o Fábio eu era o Fábio eu era a voz do além eu era a voz do além eu era a voz do além naquele momento certo? bora pergunta 10 a 20 10 a 20 agora? Oi? vamos pro entre 10 e 20 agora? pode ser pode ser você escolheu a 1 vamos ler a 1 vamos ler a 1 vamos ler a 1 escolher a 1 daí depois a gente passa pra 10 a 20 uma dúvida que eu sempre tive no cursinho quanto tempo demora uma divisão celular? quem? Israel 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 Alves Alves Lucas Alves Luke 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 Skywalker Israel Alves Luke Skywalker então sabe o que eu posso dizer? eu posso dar a resposta clássica da biologia depende depende não dá muito pra saber quanto tempo demora uma divisão celular porque isso depende do organismo que você tá falando do tecido que você tá falando da temperatura das condições se o organismo tá crescendo ou não mesmo na gente você pega uma criança por exemplo criança pequena a taxa de divisão celular dela é muito mais rápida do que se você pegar um adulto mas uma divisão quanto tempo demora? mas uma divisão do que você tá falando? tem a menor ideia celulinha juntar aqui aí começa a formar o fuso mas mesmo isso depende esse tempo desde que começou a dividir até soltar. Lógico que depende, mas estou falando que uma divisão só. Uma divisão. Quanto tempo demoraria? Quanto tempo demoraria? Não tem ideia. Nem eu. Não tenho a menor ideia. Eu posso te dar um exemplo de aula prática. Quando a gente faz, para estudar mitose, a gente faz mitose da raiz da cebola. E aí, o que acaba acontecendo é que você precisa esperar alguns dias para a raiz crescer, para cortar a ponta, que é onde está acontecendo mitose. A raiz cresce só na ponta, na pontinha. As plantas crescem só nas pontas, na verdade. E aí você corta a pontinha. Demoram uns dois, três dias para você conseguir medir. Agora, quanto tempo demora uma mitose? É muito variável. Por isso que a gente não sabe mesmo. Vai variar muito de organismo para organismo. Mas a gente tem filmagens de algumas delas. Tem, tem. E é rápido. Muito rápido. É tipo... Acabou. E aí, outra coisa do ciclo celular que a gente precisa lembrar também é isso envolve ou não a fase de não divisão, que é quando está duplicando o DNA. Se você estiver falando só da divisão propriamente dito, tende a ser rápido mesmo. que é quando já descompactou todo o DNA. Isso. Porque ele compacta, descompacta. Compacta, descompacta. Exatamente. Ele vira um novelo, fio dental. Novelo, fio dental. Exatamente. Beleza? Então não sei a resposta porque é muito variável. Agora de vinte a trinta. Escolhe uma pergunta. Vinte e dois. O etanol não seria uma das soluções para os problemas da nossa matriz energética? Do Sérgio Cezinho. Boa pergunta. Então, quando você discute essa questão energética, eu já conversei com alguns especialistas na área, o que se discute de mais moderno é de uma diversidade de fontes de energia. Então, não vai existir um mundo, pelo menos é o que tem mais moderno quando você discute isso, porque hoje a gente tem uma fonte única de energia, são combustíveis fósseis. A maior parte da energia do mundo é produzida a partir de gás natural, carvão mineral e petróleo. Então, quando a gente fala de substituição, o que se discute é de você ter uma matriz energética diversa. Então, onde tem vento, porque não é todo lugar que vai ter vento necessário para ter os cataventos gigantes lá, você vai ter parte da energia fornecida por energia eólica. Sol. Sol, você vai ter parte da energia fornecida por painéis solares. E aí, muito se discute do etanol de terceira geração, de segunda, terceira geração, que é quando você vai parar de tirar a energia do açúcar e vai começar a tirar a energia da celulose, que daí a quantidade de energia vai ser muito mais abundante, você vai conseguir produzir muito mais álcool a partir disso. E aí vai precisar, mas ainda vai precisar ser cana? Não precisa, pode ser qualquer planta. Porque a celulose pode ser alface. Porque a celulose pode ser eucalipto, pode ser alface, mas eucalipto, por exemplo, produz muito mais celulose, por isso que faz papel. Porém, aí a gente tem que pensar no fato de plantações, né? Isso. Você tem um impacto ambiental pelo outro lado. Quanto mais plantações, quanto mais você precisa de etanol... Mais água, mais solo. Mais água, mais você vai desmatar para poder ter coisa. Eu sei que um dos problemas na costa do Nordeste, não na costa, na zona da mata do Nordeste, um dos problemas foi que durante a expansão do negócio de álcool, e aí teve uma expansão canavieira, uma nova expansão canavieira, né? Porque na época da colônia já tinha, né? Expandiu de novo. Foi onde você teve fragmentação muito severa de ambientes naturais, com extinções de aves e etc. E mamíferos, tudo mais, invertebrados. Então, tem que levar em conta também que tem que haver um equilíbrio, né? Então, o etanol teria parte nessa matriz energética diversa, principalmente no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem um investimento muito grande em uso de etanol e tudo mais. Mas a gente foi um dos primeiros países a usar etanol, hein? Então, é engraçado. Cara, essa história é uma história bem complexa. Por quê? Porque tem a crise do petróleo na década de 70, você tem os países da OPEP jogando o valor do petróleo lá para cima, e aí começa a faltar petróleo no mundo. A alternativa que o Brasil tem é investir em álcool, e aí você tem todo o investimento do governo federal, militar, no desenvolvimento... Já tinha cana. Já tinha cana, no desenvolvimento de um motor que funcionava álcool, porque isso era super importante, e principalmente no desenvolvimento de tecnologia para você aumentar a produtividade de álcool nos lugares que se produz álcool. O que acaba acontecendo depois é que o preço do petróleo volta a cair, e o governo brasileiro começa a perder o bonde no investimento. Então, o investimento em álcool cai, a gente se fica muito satisfeito com o que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia, o investimento em álcool cai, e aí ele volta a subir um pouco só no desenvolvimento de motores híbridos. Então, na hora que você vai colocar um motor que funciona, a gasolina e a álcool, você faz o carro flex que não existe na maior parte do mundo, você vai fazer aqui no Brasil, porque a gente tem álcool e a maioria do mundo não vai ter. Só que, para desenvolver o etanol de terceira e quarta geração, você precisa de um investimento em um lugar, Pílula. Vou te contar. Nas universidades! Meu Deus! É impressionante! Mas não tem só maconheiro fazendo bagunça na universidade? Só! Esse é o problema, por isso que não se investe em universidade no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que a gente começa a perder o bonde tecnológico, porque se você compara com o investimento feito pelo exército americano nos Estados Unidos, a gente investe só uma fração disso aqui no Brasil. Então, existe um mundo, se a gente não mudar esse relógio, em que a gente vai ficar para trás do bonde tecnológico de novo, vai comprar tecnologia estrangeira. Porque a gente quase que conseguiu... Dominar, ia ser o primeiro. O Brasil é um dos primeiros países a investir em tecnologia de álcool. Só que isso se perde no tempo por uma falta de investimento nas universidades. Por que isso é complicado? Porque, para fazer esse tipo de etanol, você tem que dar tiro em 100 direções diferentes, esperando acertar uma e errando 99. Por isso que a indústria nunca faz isso. Porque, do ponto de vista financeiro só, não do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista de lucro, isso não faz o menor sentido. Você gastar em 100 caminhos diferentes para talvez acertar um. Quem faz isso é o Estado. Exato. É, porque... Dinheiro público aí tem... Dinheiro público que você pode, entre aspas, gigantes, perder dinheiro dessa maneira... É esperado que faça isso. Isso é investimento. Exato. É investimento de longuíssimo prazo. É uma coisa que nem toda empresa pode fazer, ou está disposta a fazer. Ou está disposta a fazer, exato. E o governo... Vai fazer, porque tem essa capacidade de absorver a perda, né? Que não é uma perda, porque você está gerando conhecimento de qualquer jeito. E aquilo que deu errado também é um dado. É conhecimento. É, deu errado. Ok, não faça de novo. Não faça de novo, ou esse conhecimento vai ser usado para outra coisa. Ou vende para os outros e fala que deu certo. É, também. Também. Tem muita gente que faz isso. Então, assim, é uma alternativa importante. Por que a gente não está discutindo isso mais a fundo? Que petróleo é abundante ainda e barato. Então, o petróleo é muito barato. Então, hoje a gente consegue produzir álcool a partir de celulose? Consegue. Só que custa mais caro do que petróleo. Então, nenhuma empresa vai fazer isso e não vai ter uma capacidade industrial para fazer isso. É, e também tem a questão... Não, é que valia a pena acrescentar que também não é zerado, de jeito nenhum, de gases impactantes. Ah, não, é. Não, tem impacto no solo, tem impacto no ar. Libera menos do que a queima de combustível fóssil, mas ainda assim libera gases estufa. É, a gente estava conversando disso pré-live com o time aqui, que a gente precisa, temos discutido isso bastante, falar de questões climáticas. E aí a gente precisa de novo voltar a discutir consumo, gasto de energia... Aí fica mó climão. Quem gasta muito, aí fica mó climão. Então, sabe o que a gente pode fazer com etanol? Beber. Faz mal, mas a gente pode beber. Certo? Pergunta 27. Eu ia fazer uma piada pior ainda, vou ficar quieto. Melhor. Opa, a torta de climão aí. Vai virar os quatro elementos com a Mila? E o convidado o quinto elemento? Uma pergunta do Pedro. Então, nós temos um problema logístico para a Mila virar o quarto elemento. É. Que é uma questão de espaço. Não tem espaço. Então, pelo menos hoje, dentro da estrutura que a gente tem, a Mila virar o quarto elemento, não é uma coisa fácil de fazer. A menos que fique sem convidado. A menos que fique sem convidado. É. Porque nós só temos quatro cadeiras. Isso. E aí tem a questão de... E não tem espaço para ajustar cinco. É. A gente precisaria repensar tudo para ter o quinto elemento. Tanto é que a gente está pensando em convidar duplas. E a gente não está convidando dupla nenhuma, porque a gente sabe que ou sentam no colo do outro, ou alguém em pé senta no chão. Ou troca, que é uma alternativa também. Mas não é ideal. Se for chamar dupla, tem que faltar um de nós. É. Mas, por enquanto, não. E aí tem outra coisa da Mila. Tem que ver se ela quer. É. Por que tem que ver se ela quer? Porque a ideia do Três Elementos não inclui a Mila originalmente, não é porque a gente não queria, e sim porque a Camila tem outros projetos que ela toca, outras coisas que ela faz, outros trabalhos que ela toca, e também dentro do Três Elementos tem outros papéis que ela exerce. Agora, uma coisa que podia acontecer é de vez em quando você faltar e deixar ela. Não, isso não tem... Não, mas eu acho que é justo. Hoje você cuida do cachorro. Eu não acho ruim necessariamente, porque é uma pessoa diferente, é uma visão diferente de mundo, não são três homens brancos sempre discutindo todos os assuntos possíveis. Então, a participação da Mila é sempre incrível. De meia idade. Nossa, pior, a gente tá chegando no limite horroroso. Isso é o mais importante. Mas a gente tem que ver se a Mila quer também, porque é uma coisa muito relevante se ela vai... Porque ela tem os projetos dela. Ela tem o Biologia em Meia Hora, ela tem outros projetos dentro do Blá Blá, ela tem um monte de coisa que ela tá fazendo, tá escrevendo um livro, então tem um monte de coisa. Então ela tá fazendo certo. Certo, exato. Se afastando da gente. Tá tocando os projetos dela. E tá andando bem, tá andando bem. Vai lá, Pi. É, 21. 21. Ó, meu Deus. Como o Pirula se sente tendo influenciado uma geração de ateus, anos 2000? KKKK. Evelyn falou, nem perguntou, não sei. Como você se sente, Pirula, tirando Deus da vida das pessoas? Segundo Juscelino, é por isso que a minha vida não vai pra frente. Por isso que dá errado, acaba a energia do estúdio, acontecem essas coisas. Olha, na verdade a gente tem aqui nos três elementos duas pessoas complicadas nesse quesito, né? Porque a gente tem o quadrinista que faz Deus, e que também lida com coisas que foram muito polêmicas, que ainda são, mas que num passado remoto também... Não, no passado e até hoje, mas é porque isso daí tá falando nos anos 2000, né? Que influenciou muitas pessoas a reflexões, né? Com relação à religião, sem deixar abertamente as coisas, né, escancaradas. E... É, eu não sei... É aquilo que eu sempre falo. Eu não falo sobre isso pensando em tirar Deus das pessoas ou desconverter as pessoas, né? O meu motivo de falar sobre isso é porque eu entendo que há uma necessidade, duas principalmente. Uma, aceitação. As pessoas precisam entender na sociedade que ser ateu é normal. É uma parte da sociedade que não acredita em Deus e tá tudo bem. Ponto. Fim. Só isso. Só precisa aceitar. Não é uma má pessoa, não é mau caráter, não é... Pode matar na rua. Não quer fazer maldades, não quer não sei o quê. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A estatística de pessoas que fazem coisas erradas é exatamente a mesma proporção de religião ou não religião na sociedade. Nem mais, nem menos. Sociedade, nós temos o quê? 96%, 90% de cristãos. As pessoas que fazem bobagem, 90% são cristãos. Não é mais nem menos, um não é pior ou melhor que o outro. É simplesmente a mesma coisa. Então, pelo menos no Brasil, né? Fora do Brasil, eu não sei. Agora, isso então é uma coisa que eu... Assim, é pra aceitar. Existem essas pessoas. Essas pessoas existem e você tem que se acostumar com elas. Muita gente nunca encontrou um ateu na vida, mas sabe que tem ateu na internet. Então, se precisar ouvir alguém ou falar alguma coisa, está ali. E falaram que é só você procurar alguém com chifre e ir na rua. É o ateu. Olha, eu... O rabo. Eu conhecia o pessoal com chifre por outras questões. Ouvindo o Reginaldo Rossi, aquela coisa assim, Falcão. Então, agora, com relação à outra questão, é porque você tem muitas pessoas que se encontram ateias, né? E isso é uma coisa que a gente pode discutir a origem, ou porque a pessoa é naturalmente mais cética, ou porque a pessoa teve uma experiência negativa na religião, ou qualquer coisa assim, ou porque a pessoa passou a refletir por si próprio, né? Várias questões fazem com que eventualmente apareçam ateus em vários lugares. Também na mesma proporção que tem na população. Interessante isso. E essas pessoas, muitas vezes, dependendo do lugar em que elas vivem, elas são as únicas. Então, elas se escondem. Elas fingem que acreditam, vão na igreja, porque a família toda é da igreja, ou então vão em outros centros, ou coisas assim, e não acreditam. Mas não têm liberdade para falar com a família. E essas pessoas se sentem muito sozinhas. Eu recebo relato disso há 12 anos. Então, ela ligar a internet e saber que existe, eu acho que isso é muito importante. Então, é por isso que eu falo. Porque várias pessoas me falam, olha, Pirula, eu não posso contar para a minha família que eu vejo teus vídeos, mas eu gosto. Então, você pensa que isso é anos 2000? Mas não, cara. Isso acontece hoje, acontece bastante. A gente tem que lembrar que a gente teve um recrudescimento muito grande da religião aqui no Brasil, inclusive em estruturas de poder. Então, o poder na mão de pastores importantes, muito ricos. E aí eu não vou entrar na questão aqui se eles são cristãos de verdade ou não, não sei o que, não importa. Eles são pastores, sacerdotes de uma determinada religião. Então, eles colocam alguma influência de poder ali, o que acaba constrangendo minorias religiosas, inclusive os que não acreditam em nada. Ou que não acreditam em Deus, ou nessas religiões. Então, eu falo para isso. Agora, as pessoas... Eu nunca quis que a pessoa virasse ateia vendo meus vídeos. Se virou, é porque já tinha uma sementinha lá que quem plantou não fui eu. Eu ia falar isso. Eu acho... Eu posso ter regado a sementinha, mas a sementinha estava lá. Você me ensinou isso. A palavra influenciador dá a impressão de que a gente tem um poder maior do que o que a gente tem de verdade. Então, eu concordo plenamente com você. Pegar alguém extremamente religioso e acreditar que essa pessoa vai assistir um vídeo seu e vai... Meu Deus! Isso é muito pouco... Meu não Deus! Meu não Deus! Meu Beuzebu! Isso é muito pouco provável que aconteça. Agora, uma pessoa que já está com certas dúvidas vai achar mais argumentos no espaço em que isso é discutido abertamente. Tem uma... Teve uma mensagem que eu recebi. Na verdade, eu recebi mais de uma vez. É que eu me lembro de uma, que era bem clara. De um cara que ele chegou e ele falou assim Pirula, a primeira vez que eu te ouvi, que eu ouvi um vídeo seu, dois mil e bolinhas, sei lá, 2012, eu fiquei com ódio de você, mandei mensagem xingando, te mandei mensagem no privado, que na época tinha no YouTube, né? xingando, falando horrores, né? Porque eu fiquei ofendido com tudo que você falou. E aí ele falou assim, hoje sou ateu. Graças a Deus. E aí eu falei assim, é. E aí eu falei, mas fui eu que te deixei isso? Ele falou assim, na verdade não. Eu provavelmente reagia mal a esses questionamentos, porque esses questionamentos me doíam. mas doíam justamente porque eles existiam previamente, então não era uma questão minha, né? E você vai achar coisas na internet. Você encontrou eco dentro do cara, né? Você tá ecoando aquilo que ele já tava secretamente pensando. Exato, eu tô cutucando uma parte que dói, mas a dor já tava lá. A dor tava lá. A feridinha já tava lá. É, então o que eu sinto... Mas você se sente bem, lisojiado, feliz, ou você só acha que você tá fazendo um trabalho que você acha necessário? Eu acho assim, eu sobrei, né? Tinha muita gente falando de ateísmo no começo. Eu sobrei. E continuei falando porque eu acho importante, mas... Então eu acredito que, sei lá... Ah, fico feliz de ter participado da vida das pessoas de alguma forma, de ser lembrado de maneira positiva e não negativa, né? Eu fico feliz de que as pessoas, sei lá, tenham algum tipo de consideração por mim, por causa dessas coisas que aconteceram, que eu fiz e que eu falei. Excelente. Sei lá, acho que é mais isso. Eu fico mais feliz quando a pessoa fala que aceitou evolução. É, não... Talvez eu ficaria também. Eu fico mais feliz quando a pessoa fala ó, eu era criacionista, agora eu aceito evolução. Aí eu fico bem feliz. Eu acho que isso... Aí sim, o objetivo... Aí sim. Aí eu quero desconverter a pessoa, nesse sentido, né? Entre aspas. Eu quero que ela aceite evolução. Mas eu acho que isso cai num ponto que a gente sempre falou quando a gente fala de divulgação científica, é que a gente não tá tentando converter ninguém, a gente tá tentando ensinar as pessoas as coisas. Essa é a questão. Essa é a melhor sensação. É a sensação de, pô, eu assisti o vídeo sobre tal coisa e eu não tinha entendido isso até você conseguir explicar. Que é uma sensação de professor mesmo, de explicar alguma coisa da natureza e a pessoa ficar deslumbrada com aquilo. Exato. Você pode dar argumentos pra não existência de Deus, mas você não tá explicando. Não. Porque isso daí foge da discussão de certo e errado. Uhum. Né? Agora, quando a gente tá falando de ciência, não. É. Então por isso que a questão da evolução, pra mim, é mais relevante até do que a questão de acreditar ou não em Deus. A pessoa fala, pô, eu entendi a evolução que eu nunca tinha entendido. E o negócio que é interessante, eu acho que bate mais fundo mesmo. Não, e até dá pra você chegar e falar assim, olha, continuo criacionista, mas agora eu entendi a evolução. Sim. Tá bom. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? É. Nunca. Mas tudo bem. É, por que será? Por que será? É, nunca vi nenhum caso desses. Por que será? A pessoa que fala, sou criacionista, entendi a evolução, e você vai atrás e vai perguntar, ela não entendeu a evolução. Provavelmente não. Cabe mais uma? É... Tem tempo ainda, estamos falando o quê? Há 40 minutos? 28. Se o dia tivesse 30 horas, o que você gostaria de aprender ou desenvolver nessas horas extras? Do Bruno Girono. Eu gostaria de não fazer nada com as minhas horas extras. Assistir televisão, soprar a frieira, cortar a unha do dedinho do pé. Eu tô meio cansado dessa história de hiper produtividade em que eu tenho que fazer coisas o tempo todo. Eu posso ser muito honesto? Hã. Eu tenho tanta coisa pra fazer, e eu não consigo fazer nada do que eu tenho pra fazer. Mas isso é por falta de horas, e a gente já teve essa conversa fora? Sim, falta de organização. Ou é porque o seu cérebro tá bugado igual o meu? É falta de organização, de ânimo e de tempo. Eu acredito assim, mesmo que eu organize totalmente o meu tempo, eu ainda tenho muita coisa extra além do trabalho pra fazer. Então eu tenho que dividir meu tempo entre as tarefas domésticas, a minha família, eu, né? Falando de saúde e tal, eu deveria estar fazendo exercício. Não, não, só isso. Eu deveria estar fazendo exercício, eu deveria a coisa. E o trabalho? E trabalho inclui o quê? Fazer vídeo. Vim gravar aqui. Claro. Escrever livro. Fazer não sei o quê. Ler. Fazer show. Ler. Não, o show aí tá entrando nessa conta. Mas ler pra poder fazer mais coisa. Então, tudo isso, responder as pessoas, né, etc. Então, literalmente, eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Eu tenho que dividir em dias diferentes. Se eu tivesse um dia com 30 horas, eu conseguiria. Porque descansar ou ficar sem fazer nada... Na verdade, assim, não, mentira. Descansar eu não descanso dia nenhum. Ficar sem fazer nada, eu fico. Pelo menos uma ou duas vezes por dia. Mas aí eu fico com aquela sensação de, meu Deus, que eu tô trabalhando. Então, é horrível. Eu acho que quando eu falo de ficar sem fazer nada, é porque, cara, é muito isso, assim. É ficar sem fazer nada e sem se sentir culpado por não estar fazendo nada. Você se sente culpado porque você precisava estar fazendo coisas, porque você precisava cumprir certos objetivos. E você abriu o LOL mesmo assim. Não, e você abriu o LOL mesmo assim, aí você jogou aquele jogo horroroso, você ficou puto, perdeu 40 minutos, entre aspas, que você não poderia ter perdido, porque você tem que fazer outra coisa. Então, mas assim, respondendo... Perdeu 40 minutos e junto perdeu 40 reais. É isso. Ou 40 coisas, porque no fim das contas você também tá deixando... Lógico, eu tô deixando de escrever o roteiro que eu precisava escrever, de terminar o livro que eu precisava... Mas respondendo honestamente a pergunta do Bruno, uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre quis estudar, e não faço porque é pântano mental e essa vida que a gente leva, é aprender a tocar um instrumento. Já te falei isso várias vezes. Ah, eu tenho. Você sabe que eu tenho. Mas o... Não paro pra estudar. Prefiro não, mas acabo fazendo outras coisas. Eu aprenderia algum idioma. Ou dormiria mais. É... Dormir, eu tô dormindo 7 horas e meia, que pra mim é bom pra cacete. Tá dormindo bem. Então, mas tá fazendo falta pra mim. Ah, não. Não, então, mas você não tá conseguindo dormir outro tempo. Não, não, eu tô dormindo o suficiente. Só que pra dormir o suficiente eu perco muitas horas do dia. Não, não, as minhas 7 horas e meia que eu tô dormindo eu acordo super bem, pra mim tá sendo tranquilo e não afeta. Eu não precisaria dormir 5 pra conseguir cumprir. Eu consigo... Eu tenho muita gordura em outros lugares que eu conseguiria cortar antes de pensar que eu preciso dormir menos. Ah, uma coisa eu garanto. Os meus gatos gostariam que eu tivesse 30 horas. Ah. Pra brincar com eles e dar atenção pra eles. Isso eles iam gostar. Os seus bichos também... Ah, com certeza. Iam adorar que você tivesse mais tempo. Isso, com certeza. Mas eu aprenderia a tocar um instrumento. Aprendi a falar uma outra língua também, uma coisa que me interessa. Muito legal. Vamos pra próxima? Vamos. Na dezena dos 30 agora? Pode ser. Tá chegando na minha idade. Na sua idade, não na minha. Eu tenho 28. A gente quer fazer. Escolhe aí. 39. O Obelisco do Vaticano. Stonehenge. E Relógio Solar. É só isso que o Guilherme quer saber. Da hora. Bem legal. Coisas bonitas. Próxima pergunta. Escolhi bem, hein? Parabéns, hein, Guilherme? Valeu. É... É... 33. É plausível que os mamíferos aquáticos voltem a respirar por brânquias do Carlos Lisboa? Então, ó, vamos... Eu acho que tem duas coisas pra gente falar aqui. A primeira é que... E aí aqui é a minha visão de mundo, tá? Eu odeio, do fundo da minha alma, aqueles episódios, aqueles programas que aparecem no Fantástico, de previsão como é a vida em determinado lugar... Evolução Especulativa. Evolução Especulativa. Porque é isso, gente. Evolução Especulativa. Nada contra a pergunta do Carlos. É bullshit. Eu posso falar o que eu quiser no final das contas. É ficção e é entretenimento. Tá tudo bem. Né? Eu... Assim... Por exemplo. Quando você vai ver uma série tipo Prehistoric Planet, ou alguma dessas daí, há alguma especulação. Porque tem coisas que a gente não tem como saber. Exato. Vamos numa linha... Vamos ter uma base pra essa chute... Do atualismo, né? Comparar com animais atuais, com plantas atuais, né? Tentar fazer um paralelo com o que havia das condições abióticas do planeta naquela época, etc. Então, você vai fazendo isso. Vê, falar bioquímica, tal. Você se baseia no que existe pra fazer uma especulação que seja mais plausível ou menos implausível de determinada coisa. Mas é porque essa especulação é na Terra, inclusive. Ou seja, as condições eram parecidas com as que a gente tem hoje. Mas ainda assim é uma especulação. Agora, uma coisa eu já posso te falar. E isso o Emílio já entregou, mas não é só o Emílio. Eu digo assim, o Emílio não está sozinho nisso. Eu nem sou uma pessoa que tem tanto ojeriza de evolução especulativa. Eu não me importo muito com isso, mas eu não tenho ojeriza. Agora, o meio acadêmico que trabalha com evolução é uma queimação de filme. E eu tô falando sério. Queima seu filme. Se você participar de um programa desse. Se você ficar participando dessas coisas e ficar respondendo, queima o filme. E eu tô falando sério. O pessoal tira as cálcipes em cima. Vira a cara no corredor. É um troço meio assim. Mas já que você perguntou sobre evolução especulativa, as brânquias dos vertebrados, elas se converteram em outras estruturas. No nosso caso, principalmente algumas estruturas vinculadas à traqueia, à larinja, que é a sustentação do aparato ióide, que também já foi uma brânquia. Então, quer dizer, para que um mamífero desenvolvesse uma brânquia no padrão tubarão, por exemplo, vai... Teria que haver uma... Uma volta dessas estruturas. Uma volta para que essas estruturas ficassem como estavam. E isso já não seria mais possível. Não tem como você, sei lá, os genes voltarem ou alguma coisa assim. Isso não existe. Então, sendo muito honesto, a probabilidade disso acontecer, a meu ver, tende a zero. Agora, respirar, fazer trocas gasosas com a água, ou seja, criar uma outra estrutura, uma outra forma, aí pode ser. E tem um exemplo de uma tartaruga, não é mamífero, é uma tartaruga, mas ainda assim é a mesma lógica. É um animal aquático e a tartaruga marinha, no caso, estou falando, não é um caga, não um jabuti. Uma tartaruga marinha passa a vida inteira na água, é um exemplo de animal terrestre que voltou para a água. Que tem pulmão, inclusive. Que tem pulmão, submerge, fica um tempão lá, depois tem que respirar, a mão virou nadadeira. Bem ou mal, é a mesma coisa que aconteceu com um golfinho. A tartaruga é um golfinho dos répteis. Agora, tem uma espécie de tartaruga, ou um grupo de espécie de tartaruga, que desenvolveu uma hipervascularização e uma pele muito fina em regiões ali perianais, vamos dizer assim, regiões por ali. Então, isso foi descoberto, depois do tempo, que isso permitia trocas gasosas. Nem de longe a tartaruga consegue viver só respirando pela bunda. Pela bunda. Pela bunda, muito bem. Tartaruga tem bunda, não sei. O jacaré comprou cadeira, mas não tem bunda para sentar. A tartaruga tem, não sei. Mas, enfim, respirando lá por aquele orifício, a gente não tem... Ela não compensa todo o oxigênio que ela precisa. Mas permite que ela fique submersa mais tempo. Então, ela ia ficar submersa 25 minutos, ela pode ficar 35. Então, isso já existe. Pode ser que no futuro essa tartaruga desenvolva uma forma de respirar que ela nem precise mais sair da água para usar os pulmões e aí os pulmões vão virar bexiga natatória, que nem acontece com peixes actinopterígeos. Pode ser. Pode ser. Mas pode ser qualquer outra coisa. Mas percebe que não é uma branca? Não é uma branca. É uma dor... É o princípio, é o mesmo. Essa que é a questão. Mas o princípio é o mesmo. Não precisa ser uma branca. Só precisa ser uma área de tecido fino o suficiente, hiperirrigado e que permita trocas gasosas com a água de maneira eficiente. Onde poderia ser no golfinho? Não sei. Poderia ser na... Sei lá... Eu só consigo imaginar a boca. Sendo bem honesto. E que, inclusive, foi modificada, na maioria dos dias, principalmente em golfinho, para ser extremamente estreita. Não é tão provável que isso aconteça. Praticamente qualquer bicho piscívoro fica com biquinho. Porque você também precisa de um fluxo. Como a água tem menos oxigênio, você precisa que seja um fluxo contínuo. E por isso que a branca é tão eficiente. E bastante água para tirar oxigênio. E aí eu vou deixar só um conceito aqui para o Carlos. Que a gente vai falar numa outra live, num outro momento. Que é... Por que fazer previsão não funciona em evolução? Porque evolução não acontece para frente. Evolução acontece para o passado. E esse é um conceito que as pessoas têm muito... Principalmente seleção natural. Não acontece para o futuro. Ah, não é que não acontece para o futuro. Você não sabe... Porque você não sabe como é o futuro. Você não tem como saber o futuro. A seleção natural funciona para a condição de ontem, não para a condição de amanhã. Você não sabe qual que é a condição de amanhã. Exato. Então, a vantagem que os organismos têm na natureza é que amanhã é muito parecido com ontem. Então, se a gente não tem como prever o futuro, se a seleção não acontece para o futuro, fazer esse tipo de previsão não faz sentido nenhum. Do ponto de vista evolutivo, apesar da resposta do Pirula ser uma resposta que faz sentido. Bora lá? Certo. Olha, agora eu vou roubar e eu vou escolher uma pergunta, tá bom? Boa! Essa voz aí está muito abusada. Uma pergunta do Gustavo T33. Como o Milho e o Pirula se conheceram? A gente foi numa casa de swing, com as nossas ex-namoradas, e a gente se conheceu lá. E a gente largou elas. E... Nossa cara do Juscelino. Na verdade, é uma história relativamente fácil de contar. Eu tinha... Só posso falar. A culpa é do Ruas. A culpa é do Carlos Ruas. Isso dá para já fazer o spoiler. A culpa é do Ruas. A gente tinha uma escola, eu, a Camila e o Claudemir, que eram sócios nossos. E aí eu tenho um amigo de 20 anos, que é o Rafael Soares, que trabalha com divulgação científica. Já trabalhava antes. Eles começaram na época de blogs, do Science Blogs, antes de virar Science Vlogs. E o Rafael abriu uma empresa chamada Númina Labs, que é uma empresa de divulgação científica que existe até hoje. Ele é Soares? Rafael Soares. Não é Bento? Rafael Bento Soares. Ah, não sabia. É Rafael Bento Soares. Um abraço, Fafá. E o Rafael abriu a Númina Labs, que é uma empresa de divulgação científica que existe até hoje. Por exemplo, a Númina Labs é responsável por organizar o casting do Nerdologia hoje. Quem cuida do Nerdologia, não da parte de edição, mas quem cuida do casting, quem cuida de roteiro, é a Númina Labs. E aí, numa das conversas, eu, a Camila e o Rafael, a gente resolveu fazer uma reunião de divulgadores científicos em casa. Não, conta como você conheceu o Ruas primeiro. Ah, é. Não, mas eu já conto. A gente resolveu fazer uma reunião de divulgadores científicos em casa e ver essa galera. Nesse meio tempo, eu fui a CCXP, comprei um livro do Ruas e propus uma parceria do Ruas pra gente fazer um Quer Que Desenhe Juntos, que era aquele programa que ele tinha no canal do YouTube dele, em que ele explicava a ciência através dos desenhos dele. E a gente fez um programa bem legal com um pesquisador da Unicamp, inclusive, explicando parte do trabalho dele. Foi aquele da Preguiça Gigante, não? Não, não. Foi um de dispersão de sementes. Foi um abacate. Da Preguiça Gigante? É, da Preguiça Gigante. Ah, mas foi você que ajudou? É, aquele roteiro é meu e da Camila. Ah, eu não sabia. Olha só, cara. Agora, gente, agora eu fiquei impressionado, porque eu compartilhei aquele vídeo e falei assim, são as coisas mais geniais que eu já tinha. É, aquele roteiro, na verdade, assim, o roteiro é meio da Camila, daí a gente entregou pro Ruas. Tem um professor da Unicamp, isso. Você conhece ele, o Matias Pires, que fez uma live com a gente no Blá Blá. Sim, lembro, lembro. A gente pegou o Matias... Fotografa passarinho. Fotografa passarinho. Que dá raiva. Que ele tirou as fotos incríveis de passarinho. Sim. A gente fez uma parceria com o Matias, foi um vídeo pago, inclusive, pela Unicamp. Aí a gente escreveu o roteiro, entregou na mão do Ruas, o Ruas trabalhou o roteiro pra ficar do jeito Ruas, que é genial. Aí a gente fez uma correção de termos que ele tinha alterado e que não podiam ser alterados, porque tem algumas coisas que tem nome biológico que a gente tem que usar. E ele publicou aquele vídeo e foi incrível. Foi incrível. O vídeo é muito bom. E aí tem uma história muito interessante, porque no final do vídeo original, o pesquisador da Unicamp, o orientador do Matias, pediu pra colocar o e-mail do laboratório dele. E, tipo, em dois dias o vídeo teve 30 mil visualizações. E ele recebeu uns 500 e-mails da galera fazendo um monte de perguntas. E aí ele me ligou falando, pelo amor de Deus, tira esse e-mail do final do vídeo. Dá um jeito. Aí a gente entrou no YouTube Studio e tirou o e-mail do final. Beleza, aí conheci o Ruas desse jeito. Aí eu comecei, aí começamos a organizar esse evento e eu falei, cara, tem que chamar o Ruas. Ruas é um cara que faz uma divulgação científica que eu gosto muito, apesar de não ter sido cientista na vida dele, mas ele tem uma visão muito louca. E aí tem a sua parte da história. É, eu tinha conhecido o Carlos Ruas antes, né, a primeira vez... Tinha gravado juntos, inclusive, né? Não, então, a primeira vez que eu conheci o Carlos Ruas eu tava no Rio de Janeiro, eu tava fazendo um trabalho lá no Museu Nacional, e... E aí eu falei, putz, eu queria conhecer o Carlos Ruas, porque ele tem umas ideias parecidas com a minha. E ele morava lá em... Ele ainda tava no Rio. Ele tava lá em... Niterói. Niterói, mas me veio Jundiaí na cabeça. Ele morou em Jundiaí depois. Porque também, é, tava lá em Niterói, e aí a gente combinou de se encontrar no shopping center lá em Botafogo. E a gente conversou, o Ruas nem lembra disso. Ele nem lembra, porque eu era um cara aleatório. E o Ruas, ele faz essas coisas, né? Ele encontra pessoas aleatórias. Mandem mensagens pra marcar almoços com o Carlos Ruas. Ele é capaz que ele apareça, se ele não estiver preso. E aí o que acontece? Encontrei o Ruas lá. Mas aí, ele não lembra desse encontro, mas ele lembra de mim, porque aí ele tinha o meu contato. E em determinado momento, quando ele tava pensando em vir pra São Paulo, ele me ligou e falou, vamos gravar junto. Aí a gente gravou junto lá em casa. Cenário antigo lá na casa dos seus pais ainda. Em 2015, 2015, a gente era bastante... Começo a falar, a gente teve bastante visualização. Aquele vídeo foi muito visto, porque o Carlos Ruas era ainda um cara meio misterioso pra internet. Ele não tinha cara, né? O rosto dele, essas coisas. Ele era gigante, mas não tinha cara. Exato. E aí, beleza. Gravamos, foi um sucesso, foi legal pra caramba. E aí, 2015, metade de 2015. É, porque foi em 2016 essa reunião, né? Isso. Começo de 2016. Aí, no começo de 2016, o Carlos Ruas me liga e fala, Pirola, vamos pra Campinas? É porque era em Campinas. E eu falei, tá, mas o que que é? Não, a gente vai fazer um encontro de divulgadores científicos. Falei, porra, mas ninguém me chamou, eu não tô sabendo disso. Eu estou te chamando. Eu falei, tá, mas onde vai ser? Na casa do Emílio, não conhece? Eu, que Emílio? O gordo, ruivo, careca? Eu falei, não, nunca vi esse Emílio, não sei quem é. Não, porque ele é super legal, tal, não sei o que, babá. Eu falei, não, tudo bem, eu acredito que ele seja muito legal, mas eu não sei quem é. Aí, eu não lembro se ele chegou a falar do Fafá, mas eu lembro que... Aí, o Fafá, eu sabia quem era. Aí, eu falei assim, ah, não, tá, o Fafá é com ele. Eu falei assim, ah, não, então, beleza. Então, vamos? Tá bom. Aí, eu tinha acabado de fazer uma colaboração com a revista Pesquisa Fapesp, e naquela época, a moça que tava trabalhando pra eles, né, e a revista Fapesp era dois quarteirões lá de casa. E aí, eu combinei com ela, eu falei assim, ó, vai ter aquele encontro, tal, você é divulgador científico, vocês tão montando um canal no YouTube, excelente, aliás, da revista Fapesp. Muito foda. E aí, vamos lá. Aí, beleza. Aí, marcou na frente de casa, o Ruas chegou e falou assim, tá, mas aí, onde é? Entre, não há tempo para explicações. Entre, vamos! E, ó, não, é bem-vindo à internet, serei seu guia. Aí, de repente, deu uma hora e pouco, eu estava dentro da casa do Emílio, lotada com 450 pessoas, o pessoal comendo salgadinho, conversando. A gente preparou um catering, teve almoço, teve tudo bem organizadinho. Uma coisa bem impressionante. Foi bem legal. E tinha, tinha Roberto Tacata. Tinha Roberto Tacata, Ashley Lala Marino, Pedro Losso. Que Roberto Tacata, você não vê em qualquer momento. Não existe. Em qualquer momento. Não existe. É uma espécie furtiva, e você só vê em momentos muito específicos, tem que colocar aquela câmera, tem que instalar a câmera, né, de ultravioleta, infravermelha. Mas, aí foi isso. Eu cheguei lá, eu nem sabia quem era o dono da casa. A dona. A dona. Não conhecia a Camila. Eu não sabia de ninguém. Eu simplesmente cheguei lá e falei, tá, eles alugaram esse espaço. Eu estava perdido. O Rosso passou lá em casa e me levou, e eu tipo... O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Só que tem um pessoal que eu conheço. Então, beleza. Aí a gente fez a reunião, e aí a gente acabou se aproximando bastante, nós três, porque vocês toparam entrar no Blá Blá, quando o Blá Blá foi criado, e o Curiosity era gravado em casa. Então, depois dessa primeira reunião, pelo menos uma vez por mês, mas daí começou a ficar mais frequente, depois a gente foi viajar junto, depois a gente se ajudou em milhares de outras coisas, você foi gravar programa lá em casa, gravar série de dinossauro, aí a gente passou a ficar amigo, fazer parte da vida um do outro, nós três. Até demais. Não, demais não. Não, eu sei, mas eu estou falando só que é pela intensidade. É, não, mas a gente é amigo há bastante tempo, e não nas câmeras, a gente é amigo de conversar fora da câmera, de compartilhar problema, compartilhar dificuldade, de se ajudar quando dá para se ajudar, e assim por diante. Exato. Certo? Certinho. Então foi assim que a gente se conheceu, e continuamos aqui até hoje. Pois é. Vai se saber até quando, não sei. Sei também. Espero que bastante tempo, é. Dá a mão. Nossa, que bonito. Que momento lindo. Momento lindo. Foi, foi. Essa foi a última ou temos uma última? Eu achei com essa, gente. Então beleza. Vamos fazer uma despedida? O Juscelino está querendo terminar ali, ele está de saco cheio. O Juscelino está falando, esses caras não param de falar. Está de saco cheio. Olha, o Cleito está... Não, sabe um jeito para vocês saírem daí? Hã? Chegou a comida. Então, chegou a comida. E eu estou com fome. Nós estamos com fome, eu sou gordo, ou seja, isso justifica ainda mais a minha saída daqui. É, e eu corro risco de vida se a gente não terminar. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, a gente pretende fazer de novo, né? Com ruas da próxima vez. Sim, sim. Fazer de novo. Eu acho que dá para a gente até fixar uma vez por mês, alguma coisa assim. Eu também acho, também acho. Eu gosto. É bom, a galera gosta. Eu gostei também, você gostou? E aí, o bom da galera saber que a gente vai fazer isso, é que o pessoal já vai pensando na pergunta e quer que seja respondida. Excelente. Você não teve a pergunta respondida? Faça de novo. Exato. E faz pelo Instagram. Então, entra no Instagram do Três Elementos, porque as perguntas sempre vão ser feitas lá. Exato. Uma hora, a sua pergunta será lida. Você vê que foi sem roubar. Foi, foi sem roubar. Foi, dá o número aí. Não sabíamos. Não sabíamos das perguntas. É isso aí. A última que foi roubada, mas daí é para acabar o programa. Tá bom, então. O Três Elementos é uma produção TocaCast, um grupo da TocaLivros. Procurem a TocaLivros no YouTube, no Spotify e baixem o aplicativo deles, porque é super legal. Eu já disse, os livros deles são maravilhosos, principalmente literatura brasileira, vale a pena escutar. Beleza? Muito bem. Gente, falou. Beijo. Tchau, tchau. Até. Uou. Pô, agora eu vou tocar um violãozinho.